Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Galera, deixa aquele likezão pesado, beleza? Se inscreva aqui no canal e já sabe, né, mano? Vamos bater 30 mil likes só hoje, beleza? Pra ajudar na série, se você gosta da série. E galera, eu tô com a meta de 2 mil compartilhamentos. Quando bate 2 mil compartilhamentos, eu posto o próximo episódio. Porém, não bateu uma meta ainda. Eu vi comentários de espertinhos aí falando que eu tô enganando vocês. Então, galera, se você quer tirar a prova, me segue lá no meu Instagram, beleza? Que eu estou postando lá, mostrando pra vocês que não está batendo a meta de compartilhamento, beleza? Então, vocês que tiver dúvida, me segue lá que eu faço stories mostrando quantos compartilhamentos tá tendo no vídeo. Eu mostro o vídeo e os compartilhamentos, beleza? Então, compartilha aí, mano, que se bater 2 mil compartilhamentos, eu me comprometo em trazer vida de jovem no outro dia também, beleza? Então, compartilha aí, vamos tentar bater 2 mil, mano. Conto com todos vocês aí. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, beleza? Tamo junto, velho. É nóis, embora pro vídeo. O Judite? Oxe, já chegou cedo pra limpar, ó. Lá de fora ela nem me vê aqui, ó. Olha isso aí, mano. Essa mulher é muito gata, doido. Pena que ela é muito... Pena que ela é muito, sei lá, velho. Muito oferecida. Mas ela é gata, não posso negar, né? Ah, caramba, acordei agora. O dia ontem foi brabo. Aquele molequinho lá quebrou meu vidro, mano. Molequinho que eu nem sei se é meu filho, pra falar a verdade. Talvez ele seja meu filho, não sei. Mas eu tenho que fazer esse teste aí hoje ainda, velho. Ah, caramba. E aí, rapaziada? Work, 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 work. E aí, mano? E aí, caraca, vocês gostam de usar essa camisa do Alisson, hein, mano? Pra gastar ele. Os caras gastam mesmo, né? E você aí, sentado no chão aí? Lógico, fioche. Tudo que é diversa. Esse carro aqui é de quem? E eu? Ah, não. É seu esse carro aqui? Fala pra ele no câmbio. Ah, louco, parceiro, cara. Esse doidão lá do veterano. Gota de fofoca. Caraca, o bicho, rapaz, você troca de carro igual troca de cueca, né, mano? Se você troca de cueca, você... Ah, pronto. Você é daquilo que você é do outro veterano, né? Rapaz, onde você guarda esses carros tudo? Na garagem, ué. Não, eu sei que não é garagem, mas que garagem? Que eu nunca vejo, né? Esses carros, o bicho tem mais de 20 carros, eu acho. Tá doido? Se liga, se liga. Um dia eu te conto. Já imagina a hora que ele guarda esses carros aí, né? Imagino, imagino, mano. Aí, deixa eu te falar. A galera saiu pra faculdade? A galera saiu pra faculdade? É, sim. Ah, beleza. Eu vou conversar com a Judite ali, mano, que eu tenho que colocar um assunto em dia com ela aí, sobre a parada do bebê lá, entendeu? Eu fui lá conhecer o bebê, mano. O bebê é até bonitinho, mano. Mas só que... Tem que saber, mano. Tem que saber, tem que saber. Tem que saber se é meu mesmo. Eu vou falar com ela ali, eu vi que ela tá limpando a vidraça ali. Chequei. Pera aí, pô. Chequei. Chequei, chequei. O que é chequei? Você não repara, você vai ficar dando uma separada nela, não, cara. Eu não tô nem aí, não, rapaz. Você pode pegar. Não é minha namorada, não, doido. Você pode dar ideia lá. Se ela aceitar, tá ligado? Se ela aceitar, você pega. Você tá assim, ó. Padrasta. Eu tava limpando a janela ali, mano. Eu falei... Saldado. Vai ter que acertar. Cadê, viu? É. Fala. Vai virar padrasto se pegar. É isso. Tá, é isso. Ó, ela tá com carinha aí, mano. E ela é meio bandido, tá ligado? Falei na casa dela lá, o cara chegou lá. Bola, não. Ela não quer casar com ela, não. Vai tomar um pau. Não vai saber, né, mano? Eu vou lhe falar com ela ali, rapidão. Maraca, mané. Eu vou levar ela lá agora no médico, mano. Pra ela não ter desculpa, tá ligado? Pra ela não ter desculpa. Deixa eu vir aqui falar com ela aqui. O amor é que eu ia fazer aqui. O amor é que eu ia fazer aqui. TJ. Ô, Judite, faz favor aqui, rapidinho, comunica aqui. Tomé, TJ. Respira mesmo Respira mesmo Conta até 10 Eu quero saber de uma coisa Eu fui lá conheci seu filho Não sei se é meu Não sei se é de outra pessoa Fui lá conheci Conheci até seu namorado Arrumou outro namorado Como posso explicar TJ Ele é um ficante Mas nada sério Deixa eu te falar Eu quero ir lá fazer o exame de DNA Para saber se o filho é meu TJ calma Você ainda está com essa história na cabeça TJ Você não tira isso da cabeça TJ Oxi eu tenho que saber Como é que eu vou saber Eu já falei que eu não quero Você não tem que querer Essa parada aqui não é você Que decide sozinha Você não confia em mim mesmo Se eu tenho dúvida eu tenho que tirar minha dúvida Não é que eu não confio Você está com dúvida do que Me fala Não se ofenda Não se ofenda Mas Você não ficou só comigo não Entendeu E eu não sei com quantas pessoas você ficou Com quem você ficou Mas eu tenho que tirar minha dúvida Eu não posso Um filho não é Não é uma moto Não é um carro Assim que eu posso assumir As prestações Não Um filho é para a vida inteira Eu não posso assumir um filho assim Sem saber Entendeu Sabe o que é mais engraçado Você está com cara de triste aí Que você joga tudo na cara Mas No dia lá você gostou né Meu Deus Eu gostei mesmo Como não gostar né Judi Você parece ser até profissional Mas aqui Vamos lá Você vai entrar no meu carro agora Vai largar tudo que você está fazendo aí Deixa para limpar a casa depois Você vai entrar no meu carro Você está me abrigando Exatamente Exatamente Eu sou seu patrão E aí E aí Certo CJ Certo Então vamos lá Então vamos lá É bom mesmo Eu quero saber se esse filho é meu Não confia em mim ainda nisso né Vai arrumar uma confusão à toa Confusão não Judi Eu vou tirar uma prova Se for meu Eu vou assumir Entendeu Eu vou assumir Com o maior prazer Porque É responsabilidade minha Agora se não for Aí eu não tenho nada Eu não te devo nada Entendeu Não era nem para ter acontecido isso Aquele dia Judi Não estou querendo dizer que não foi bom não Foi bom Mas não era nem para ter acontecido Entendeu Você aproveitou que eu estava bêbado Você aproveitou que eu estava bêbado E estava angustiado Eu estava angustiado Porque a Duda terminou Você tinha terminado com a Duda Você veio atrás de minha TJ Eu terminei não Ela terminou comigo Você veio atrás de minha TJ Ixi Está com raiva Essa moeda Está abusada Está abusada Estou falando Estou abusada Entra no carro aí E vai ser descontado o seu salário O meu vidro Viu Vai ser descontado o seu salário Por quê? Você está me tirando do meu trabalho Não Porque seu filho que quebrou meu vidro Não lembra não? Você era frente a Arnold Você era frente a Arnold Olha aí Olha aí Saiu 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 Chora não Não chora não Não chora não Não chora não Não chora não Você não confia em mim Por quê TJ? A gente vai lá agora A gente vai lá agora Eu não quero saber Eu não confio Porque eu já te falei O porquê Não foi só comigo Que você ficou não Entendeu? Você vai descontar do meu trabalho Que o nosso filho Quebrou seu vidro Nosso filho Nosso filho não Eu não sei ainda A gente vai saber disso agora A gente vai saber disso agora Estamos chegando aqui já Hum Judite Infelizmente né TJ Esse hospital aqui é o melhor É o hospital que O resultado Tem uma nova tecnologia O resultado sai em questão de minutos Entendeu? É deve sair sim TJ Deve sair sim Vem Judite Vem Judite Vamos entrar aqui TJ Deixa eu te fazer uma pergunta Pode fazer Você quer fazer isso mesmo? Óbvio É óbvio Judite É óbvio Não tem nem Não tem nem o que perguntar Ali ó Tem um carinha na resenção Tem como voltar pra trás ainda Viu TJ Não, não Não tem essa não Opa, opa Bom dia Bom dia aí ô senhor Bom dia Deixa eu te perguntar Precisa alguma coisa? Sim, preciso sim Eu marquei um horário ontem Entendeu? Eu marquei um horário ontem Pra fazer um exame de DNA Entendeu? Calma aí É aqui mesmo né Que você falou Que o sangue do seu filho tava né? Sim, é aqui mesmo Você quer o TJ? Exatamente, exatamente O doutor tá aí pra fazer esse exame? Só falta o meu sangue Só falta o meu sangue Ô médico Não tem como remarcar não Não Cala a boca Judite O médico tá aí ô? Sim senhor Ele já está vindo Ok, vou aguardar aqui Vem Judite Senta aqui ó Se você não cumprir mim Tudo bem né? Ele já chegou Já deu o horário dele aqui Opa Aqui ó Doutor Doutor Aqui ó Aqui ó Tudo bom senhor Você que vai fazer o exame de DNA aí? Eu vou fazer É Vou fazer a coleta Você pode me acompanhar aqui Por favor Judite Faz favor Judite Você vai ter que ver aqui Porque depois você fala Que eu sou mentiroso Melhor eu ir junto mesmo Pra ninguém ficar desconfiando né? É Exatamente Você pode ficar aqui Que eu vou retirar aqui Olha o tamanho da seringa Aqui ó Ei desgrama Beleza Só colocar o braço aqui né Ô doutor Isso Perfeitamente Doutor Pronto Pronto Já coletou o sangue aí Agora O resultado sai que horas Ô doutor Perfeito jovem Daqui a uns 5 minutinhos Já tá pronto o resultado Perfeito 5 minutinhos 5 minutinhos Se eu puder esperar lá na recepção Eu agradeceria Vou 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 Vem 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 Ô TJ A gente precisa conversar ali fora Rapidão Conversar o que? Conversar o que? Ô Júlio Dá licença A gente Vamos ali fora Precisa conversar o que Alisson? Não Preciso conversar um negócio com ele Alisson Presta atenção Alisson Presta atenção Cuidado com o que você fala Cuidado Ô o que que tá acontecendo aqui mano? O que que tá acontecendo aqui? Não Vamos ali fora Alisson Vem aqui Alisson Vem aqui Vem aqui nada Vem aqui nada Sai fora Ô Júlio O que que você tem a ver? Ele quer me falar uma coisa O que você tem a ver com o negócio? Vamos ali Vamos ali Vamos ali fora Eu chego aqui Eu não me prometo mais em nada Ô meu Deus O Alisson Ai E aí Fala aí Fala aí mano Que 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 aconteceu mano? O Lucão morreu? Não O Lucão não morreu não O negócio é o seguinte Tá ligado? É com uma história bem engraçada Sabe? Uma história muito engraçada O que? Que história engraçada? Fala de vez mano Não Uma história engraçada aí que Sabe o filho da Judite lá? Sim Tá ligado? Todo mundo né Todo mundo Chapoca de cabeça Todo mundo passou lá né Todo mundo foi lá e tal E tipo Um monte de gente teve que fazer teste né Aí eu também tive que fazer o teste hein Entendeu? Você fez o teste também? Seguiu meu conselho né Aham Com certeza Mas Então É que Fala Fala o seguinte É que o teste deu positivo Tá falando aqui Eu que sou o pai doido Eu não tô entendendo nada Entendeu? Tá falando aqui Eu que sou o pai Tá ligado? Então Não Não Pera aí Pera aí Pera aí Você é o pai? Eu falei pra ela Eu falei pra ela Entendeu? Eu falei pra ela Esperar pra te falar Que eu ia te falar Entendeu? Ô Alisson Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Você já sabia disso então? Você e ela? Não é à toa que ela tá falando pra você Não é à toa que ela tá falando pra você não contar Eu falei pra ela Não fala isso Você estava tentando jogar essa responsabilidade pro meu colo, mano? Não, não, não Eu falei pra ela Ó Não fala isso daí não Entendeu? Pera que eu vou falar pra ele e tal Só que ela começou a inventar negócio que você era um bom pai Que você não sei o que Um bom pai Eu falei Não Calma que eu vou falar Entendeu? Calma que eu vou falar Caraca Meu irmão Uhul Noido Bicho solto Doidão Vambora Agora Não sou pai não Rapaz Rapaz Eu tava Eu tava com medo, mano Eu tava com medo Eu tava pensando que podia ser meu Tá ligado? Eu sou pai Eu sou pai Ué, mano Você é o pai Eu não sou, entendeu? Você Você Deu azar aí Nessa jogada aí, mano Vai ter que cuidar do bichinho lá do globo lá, mano Calma aí, calma aí Chega aí, chega aí O médico já vai trazer o resultado já, mano E eu já sei que vai ser falso O pai que deu positivo também Eu não sei E aí, médico Não precisa nem falar o resultado não Que eu já sei que é falso Já sei que Já sei que eu não sou pai, ô doutor Já sei que eu não sou pai O resultado Tá aí na mão do Do moço aí Pode abrir Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pode olhar aí Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Deu xizinho, deu xizinho Aí, ô Judite, ô Judite Toma aí, ó Tentou me enganar, Judite Tentou me enganar Tentou me enganar, Judite Mas eu ia falar Eu não ia deixar isso acontecer não, entendeu? Eu não sou a pessoa ruim pra você Eu não sou Meu Deus do céu Ela tá fazendo drama Caraca, velho Me ajuda aqui a levantar a moça Caraca, velho Meu Deus do céu, mano Ei, rapaz Bichinha, bichinha Ele quase infartou Olha o que você fez comigo, TJ Olha o que você fez comigo Você tava querendo me enganar Culpa sua, TJ Culpa sua, TJ Agora você vai ter que Deixar de comprar roda Comprar pneu Pra comprar leitinã Entendeu? Leitinã, caramba Vou comprar meu Outro carro aí Não, não, não Agora você tem a responsabilidade Que isso, rapaz Tá com vontade de mijar aí, mano? Eu tô nervoso Não, não É dor na barriga mesmo De medo, eu acho Ah, tá Entendi Aí, ó Nós temos que ir pra faculdade Vamos pra faculdade, mano As responsabilidades Agora você tem que terminar a faculdade Agora você tem que ter uma profissão, meu parceiro Agora você é pai, entendeu? Meu Deus do céu Vamos pra faculdade Vamos embora, vamos embora Então foi isso Eu não sou pai Do filho da Judite Entendeu? Eu tenho atenção E olha só, TJ A loucura que foi A gente brigou tanto A gente terminou Por causa disso, né, Duda? Você terminou comigo Por causa desse filho Eu falei que não era meu Entendeu? Nossa, meu Deus do céu Mas olha Independente de qualquer coisa As brigas não foram assim Vão Entendeu? Você chegou a dormir com ela, TJ Entendeu? Você Mas a gente não tá Você tem que ir em casa Tá, deixa 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 isso pra lá, né Ô, Duda Deixa isso pra lá Isso aí Quem é o pai da criança Então, agora? Adivinha Não sei Essa menina Dá pra todo mundo Eu te dou um doce agora De você descobrir Quem é o pai da criança Ah, sei lá Uma oreca Não Não, não, não É nada mais Nada menos Que seu irmão Entendeu? Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Que eu vou ser Tia dessa criança É Você como sempre Colocando a carroça Na frente dos bois Relaxa 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 Como assim Peraí, peraí Diz que a gente Entende uma coisa Quer dizer que agora O Alisson Vai ser pai Dessa criança Gente, como é que ele vai fazer isso tudo? Ah, responsabilidade agora, né Duda, responsabilidade Vou contar pro meu pai Ô, 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 galera Aqui, ó Chega aqui, ó Chega aqui, ó Chega aqui, ó Chega mais aqui Chega mais aqui Chega até agora Morro de rima na graça Aí, Duda Aí, Duda Aí, Duda Vai ser titia, Duda E o Alisson vai ser papai Ó, ê, maravilha Que isso, véi Você tá indo com esse negócio, véi Tô mandando me beijar, véi Ô, Alisson Pelo amor de Deus Alisson Eu vou te falar uma coisa, viu Isso tudo É aquela coisa que ele falou O que a gente planta A gente colhe depois, viu Exatamente E ele tá aí Ele plantando colher mesmo Exatamente, exatamente Aí, ó Mais aqui Mas pensa numa pessoa Que tá aliviada Sou eu, entendeu Sou eu Porque eu tava com uma dúvida Eu tava com uma dúvida Tão grande Daquele filho ser meu Entendeu Por isso que eu queria fazer Imagina Se eu não fizesse Ela queria que fosse meu, Duda Você acredita nisso? Ela tava Falei, mano Ai, que susto Tu viu aquele novo refri lá, mano? Eu, hein Que refri, doidão Aquele lá da Coca, véi É Litraço de 4 Eu, hein Só vi de 3,5 Só vi de 3,5 Aqui, ô Ô, ô, ô Duda Deixa eu te falar O negócio é o seguinte O filho não é meu Eu tô de boa Na minha vida de jovem Entendeu? Tô de boa Não vou precisar Assumir a responsabilidade Agora o Alisson Vai ter a vida de adulto O Alisson ali O Alisson ali Vai ter que entrar Na vida de adulto, mano Vai ter que entrar Na vida de adulto Eu continuo Eu continuo Na minha vida de jovem, mano Pelo amor de Deus Eu vou ser tia Eu vou ser tia Você vai ser tia Vai passear com ele no parque Entendeu? É isso que você vai fazer Negativo O Alisson Nada de trazer essa menina pra cá Olha que maluquice Olha que ironia do destino, ô Duda Olha que ironia do destino Você odeia a Judite E agora você tem um laço familiar com ela Meu Deus do céu Que loucura Que loucura, hein Tem uma abelida aqui Pulei, mano Tem uma abelida Abelida, pula Tá doido Essa menina aí, velho Aí, ô Duda Vem aqui, Duda Vem aqui, Duda Tá indo pra onde? Ah, pelo menos eu tenho uns amigos bons Pro chá de bebê É, exatamente Exatamente Se quiser fazer um chá de panela também, viu Quando você for casar com ela Não, não quero ficar do lado desse Alisson não Pelo amor de Deus Aqui, aqui E deixa eu te falar O que você estava comentando ali Na hora que você estava vindo Você estava falando do negócio de corrida O que que era o negócio de corrida? Corrida Calça de corrida Você estava falando do negócio de corrida ali, mano Corrida e preparar roupa, tá ligado? Racha de hoje? Racha de hoje é onde, mano? Ali, Terrigo Aí, ó Aí, ó Eu vou querer ir Porque se tem uma pessoa Que tem que comemorar aqui Sou eu, viu Ai, meu Deus Vai começar esse negócio de corrida Aí, Duda Você acaba de voltar E já está se metendo em corrida de novo Ô, Duda Ô, Duda Vamos no racha Vamos no racha Como nos velhos tempos aí, ó Vamos lá Ai, eu não sei Olha, e se você vai? Eu não vou, não Eu vou ver o negócio aí Pode deixar então Vai ter que comprar uma fralda, né? Aí, Duda Então, então Eu passo lá na sua casa Para te buscar, beleza? Para a gente ir no racha de noite Vai ser de noite Claro, você tem uma fralda boa, hein A marca É, boa Pampers 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 Pampa Pampers Beleza? Paga nóis, velho Aí, ó Vou lá Vou lá Vou lá no McDonald's lá, mano Vou lá no McDonald's lá Que mais tarde Tem uma corridinha para nós Caraca, eu estou muito feliz, velho Muito feliz Coitado do Alice, né, velho Mas Aí, ó Os caras zoando aí A zoação vai ser pesada agora E, mano Está sem carro ainda? Sem carro Caraca, mano Pesado, hein Pesado essa vida aí Sem carro, hein, mano Pesado, hein Bati, né, velho Fazer o quê, né? Puro pneu Puro pneu Mano Brax Depois você consegue ir, mano Mano Brax é rapidão Agora vamos embora lá Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau